Foi levada hoje à tarde para a cadeia feminina de Tupi Paulista a mulher que teria comprado um recém-nascido em Campinas. Inicialmente a mãe da criança disse que teriam raptado o filho dela, versão que foi desmentida pouco tempo depois. A mulher que estava com o bebê foi presa hoje em Presidente Prudente. E Ana Vitória, de 20 anos, saiu da delegacia em Presidente Prudente com o bebê no colo. Ela e a irmã prestaram depoimento sobre o caso que inicialmente foi tratado como um sequestro. De acordo com a polícia, Ana teria vendido o filho para esta mulher. As duas se conheceram pela internet. Nós temos aqui algumas coisas a serem investigadas. Na verdade, os policiais de Campinas ainda precisam realizar algumas investigações, algumas verificações. Mas isso ainda teriam algumas diligências a serem feitas. O encontro aconteceu no Mercadão de outra cidade do interior, em Campinas, no último sábado. Nas imagens, é possível ver Ana com o bebê no colo e a mulher, que ficou com a criança, de boné e óculos escuros, comprando um macacão e fraldas. Arrependida, Ana procurou a polícia, que planejou a prisão. Eu me desesperei, eu não sabia o que falar para o pai do neném. Mas na mesma hora que eu fiz isso, eu me arrependi de imediato. Tanto foi que eu fui atrás da polícia, falei para eles ir lá na loja, puxar as câmeras para identificar a moça e poder ir atrás. Ao chegarem em Presidente Prudente, Ana e a irmã vieram até esta casa, acompanhadas de um policial que se passou por avô da criança. Eles, então, pediram o bebê. E assim que a mulher entregou o recém-nascido, recebeu voz de prisão. Em depoimento, ela afirmou ter dado 200 reais para que Ana comprasse um aparelho celular. O objetivo era que as duas mantivessem contato. A polícia suspeita que a mulher faça parte de um esquema de tráfico de crianças. Nós não temos ainda como afirmar isso daí. Mas, assim, as alegações delas são muito fracas, são muito frágeis. Então, nós não temos como realmente afirmar que ela estava falando a verdade. A mulher foi presa e será acusada de ocultação de recém-nascido. Já a mãe responderá ao processo em liberdade por venda do bebê. A criança vai ficar com a avó.